Meus amigos, o carnaval passou. Observe como está a vida do nosso amigo Everton Soares. Eu não estou com a minha cabeça boa, eu não quero também estar absorvendo coisas de ninguém. Depois do carnaval, minha cabeça só vem dívida, seota, o povo me cobrando, o cadão, cobança de cartão pra peste. Eu quero a solução, eu estou com dívida na cabeça, eu estou ficando é longo, doutor. Eu quero falar a verdade na reta, eu quero pedir 50 mil reais, se me emprestar, eu pago 100 reais por mês pra você, se quiser, conta a gente todo mundo. Que a Lolane me levou pro Exolante de Cancú, Exolante de Coco pro Pancú, não sei falar bem. Como foi? Exolante de Coco pro Pancú. Uma cidadinha foi nove cedo conto. Só uma cidadinha, exol, me fudindo. Estou devendo cartão, devendo xeol, devendo tudo. Qual é o nome do Exolante? Exolante de Coco pro Pancú, no Cancú. Só uma cidadinha. Coco pro Pancú. É Pancú, é.